E tem uma área que me agrada no futebol como um todo, é a gestão esportiva, porque eu acho que é uma área extremamente sensível, que você vai tomar decisões extremamente relevantes sobre o futuro do seu clube, sobre o futuro do seu elenco, sobre o futuro do seu time, e você precisa ser certeiro. E ao mesmo tempo, eu acredito pelo menos que no futebol, e ainda mais no futebol brasileiro, que é uma liga completamente aleatória em vários aspectos, não exista o fator certeza para absolutamente nada. Eu não tenho certeza do que vai acontecer no mundo do futebol, que time vai estar brigando para não cair, que time vai estar brigando pelo título. Então, na posição de gestor, você ainda tem mais dificuldade ainda para saber que caminho você deve ir. E eu vou chamar para conversa as duas diretorias finalistas de Libertadores na temporada passada, tanto a diretoria do Flamengo quanto a diretoria do Atlético. A diretoria do Flamengo representada por Marcos Braz e pelo Rudolfo Landim, e a diretoria do Atlético representada por Alexandre Matos e Mário Celso Petralha, que optaram por caminhos inversos, levando em consideração sua comissão técnica. A gente vai ter uma conversa bem legal. Vale dar uma sequência, um trabalho, ou uma busca incensante por um futebol bonito que talvez esteja na nossa cabeça? Eu quero fazer vocês pensarem sobre isso, beleza? Mas a gente vai pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que é fundamental. Deixe um comentário aqui também, que ajuda muito no engajamento. Estão passando os planos de membro do canal, que vai com certeza te agradar muito, porque por um preço pequeno você pode virar membro do canal, ajuda a gente a produzir conteúdo e ainda entrar na nossa comunidade, onde o grupo é muito legal, e está passando aí também a tarja da KTO. Eu peço para que vocês apostem com o nosso código, que te dá 20% de bônus, e o código da Centauro, para a maioria dos produtos Centauro, você ganha 10% de desconto. Fica atento, que os dados estão passando aqui embaixo. E ainda tem a United Gym, a melhor academia de Curitiba, que o link está aqui embaixo também. Show de bola? Vamos começar agora, sobre esses caminhos que um clube, uma equipe, uma comissão técnica, eles podem levar. Uma comissão técnica, ela pode permanecer, e uma comissão técnica, ela pode romper. E o Flamengo, ele optou por essa ruptura, e o Atlético optou por essa permanência. Eu vou começar falando do Atlético, porque muita gente criticou. Ah, o Atlético precisa de um técnico novo, o Atlético precisa jogar mais, o Atlético precisa jogar melhor, o Atlético precisa ser mais ofensivo. E eu acho que todas essas demandas, elas são demandas justas. Eu acho que todas essas demandas, são demandas importantes, porque o torcedor, ele não tem que sentar na arena da baixada, e aceitar a maneira que o time está jogando e tudo mais. Ele pode questionar, ele pode cobrar. Óbvio, existem critérios e contextos para o treinador optar por aquele jogo. Porque ele acha que a equipe combina mais com aquele modelo, porque ele acha que o time faz mais sentido naquele cenário, naquela maneira de jogar. Só que o ponto que eu venho trazer é... O Atlético, ele poderia ter demitido o Filipão. O Atlético poderia ter demitido o Paulo Tur. Poderia. Poderia ter ido no mercado, contratado um técnico com ideias próximas a um futebol bonito, trazer um Roger Machado, o próprio Dorival que deixou o Flamengo. Só que, às vezes, o óbvio não é tão óbvio. Às vezes, o que parece ruim, não é tão ruim. O Filipão, ele chega no meio de temporada. O Filipão, ele chega, depois de quatro meses, completamente confusos ali no Atlético. O Filipão, ele chega depois de um cenário extremamente desgastante ali com o Carilli e com o Valentim. E ele consegue transformar o time numa equipe extremamente competitiva. O Filipão não tinha tempo para fazer o time jogar bonito. Já que o Atlético estava disputando ali sempre as principais competições e não tinha semanas para se treinar. E, em algum momento, o futebol do Atlético, ele pode ter ficado um pouco vistoso, um pouco agradável para o torcedor. E a diretoria, ela poderia ter optado por uma ruptura. Mas ela optou por, calma, eu vou dar as condições de trabalho para esse cara, jogar com um elenco bom, ter uma boa pré-temporada. E vamos ver como esse cara, ele responde. E, óbvio, não é mais na imagem do Filipão, mas ainda é nessa comissão técnica com o Paulo Turra. E é muito cedo para a gente falar que a resposta foi muito positiva. Mas a gente já vê alguns sinais positivos. A gente já vê o time tendo um futebol melhor, atacando melhor, fazendo mais gols, tendo aproveitamento no início de temporada que nenhum clube de Série A consegue ter, tanto na hora de atacar, quanto na hora de vencer os jogos. Mas imagina, se chega um treinador do zero e precisa recomeçar tudo. Precisa conhecer cada detalhe de cada jogador. O Paulo Turra, ele já administrava os treinos da equipe na temporada passada. O Paulo Turra, ele já tinha ali todo o controle de uma situação desde a temporada passada. Então, o sentimento que tem é que, tanto para os jogadores, quanto para a comissão técnica, a permanência era o caminho mais indicado. Da mesma maneira que o Atlético gostaria da permanência, por exemplo, do Thiago Nunes. Da mesma maneira que o Atlético tentou a permanência daquele cara que está ali atrás, sendo tampado pela janela, o Autori, na imagem do Antônio. E, às vezes, a permanência não dá certo. Mas, você não tem como saber disso antes. Você precisa saber que você está fazendo certo. Você precisa ver que sua ideia, ela tem validade. Ela tem valor. Sabe? Porque, assim, O caminho que a diretoria do Flamengo optou É um caminho que, ah, o Dorival não podia proporcionar o mesmo jogo que o Vitor, ele pode proporcionar. O Vitor Pereira é um treinador que já foi na Europa e o time jogava bonito. Eu acho que existe uma busca incensante, uma busca incansável por esse futebol bonito no Brasil, Que ela é completamente... Ineficaz. De verdade mesmo. Eu acho ela completamente ineficaz. Será mesmo que esse futebol bonito, Ele é fruto de uma sequência de trabalho, Ou, de alguma maneira, o talento dos jogadores? Ou ele é fruto das maiores grifes? Eu não sei te dizer, velho. Eu vou ser bem sincero com você que eu não sei te dizer. Eu acho que a grife, ela é importante. Eu adoro ter o Fernandinho no time, Eu adoro ter o Vitor Roque no time, Eu adoro ter o Teranjo no time. Mas se o contexto não potencializar essa grife, Vai ser só uma grife. E o Vitor Pereira tem grife. Só que você recomeçar Com uma base de jogo que já não deu certo, Num elenco tão vitorioso, Como o Flamengo, Achei se dar errado, é muito grande. E é um início de temporada muito desgastante para o Flamengo, Da mesma maneira que foi com o Paulo Souza. Eu não vou dizer aqui que a diretoria do Flamengo errou, E a diretoria do Atlético acertou. Mas eu acho que a diretoria do Atlético, Sabendo seus limites, Ela teve uma decisão mais equilibrada, Que a diretoria do Flamengo. E a diretoria do Atlético, Ela poderia ter uma decisão muito próxima A diretoria do Flamengo. Só que a diretoria do Atlético parou, Pensou, respirou, E falou o seguinte, Calma, Que eu vou, Vou dar o meu jeito aqui. A diretoria do Atlético, Confiou no Paulo Tour, A diretoria do Atlético confiou no Filipão. Agora é a gente entender, Se esses frutos, Eles vão ser colhidos no futuro. O que a gente pode entender, Que é o processo de ruptura, Não vem dando tão certo lá do outro lado.